O encontro foi no auditório da Prefeitura de Caxias. Na plateia, artistas, produtores culturais, barraqueiros e isoposeiros que trabalharam no último carnaval. A conversa com o chefe do executivo teve por objetivo discutir as melhorias e valorização da cultura caxiense. Durante a reunião foi destacado o sucesso do carnaval e a importância do diálogo permanente com o poder público. Olha, foi muito bom, esse encontro foi de grande importância, deu muito. Toda oportunidade que a cultura tem é de poder estar expondo as suas demandas, as suas vontades, porque a gente sabe que por mais que se produz cultura a gente sempre pode produzir um pouco mais. E aí quando a gente mostra um pouco mais os nossos anseios, é ouvido pelo prefeito, pelo secretário, aí a gente eleva um pouco mais a nossa energia para continuar nossas produções. Caxias estava inapta a fazer convênios na área da cultura desde a última gestão, o que fez com que a Prefeitura de Caxias realizasse todas as atividades culturais até agora com recursos próprios até 2020. O prefeito Fábio Gentil esclareceu sobre o assunto. A cidade de Caxias estava totalmente inadimplente com as prestações de contas da gestão anterior e que a cidade não podia prestar convênio nenhum. Agora nós conseguimos fazer com que a cidade pudesse ficar apta e consequentemente pegar esses recursos e investir na cultura. Durante a reunião, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, anunciou que vai regulamentar a Lei de Incentivo à Cultura que vai receber o nome do produtor cultural Antônio Cruz. Historicamente é uma conquista que há anos muitas pessoas lutaram para isso. Há anos meu pai lutou por isso. Eu cresci em lutar por essa Lei de Incentivo à Cultura. Hoje, infelizmente, ele não está aqui em matéria para ver isso, mas ele está em espírito e eu sei que é uma vitória. E aqui nessa reunião a gente tem a participação, não só dos produtores culturais, mas também dos profissionais liberais que participam desse movimento. Aqui é o vendedor ambulante, é o vendedor do sorvete, é o vendedor do lanche, ou seja, eles já criam essa expectativa de qual outro evento vai haver para que eu possa vender e ganhar meu dinheiro. Esse encontro, essa luta é importante, porque além de uma proximidade, mostra a vontade que tem do Poder Público Municipal de continuar contribuindo e investindo para que a cultura caixense seja cada vez mais divulgada e valorizada, além de tudo, respeitada.